Boa noite Zé Hermes, aqui as meninas do vídeo. Bom, como você pode ver, nas nossas escolas só tá dando bolacha. A maioria da quase semana inteira é bolacha com café, bolacha com suco. E só é isso que dá pra nossa escola. A gente quer uma merenda de qualidade, não é não, Cláudia? É, a gente quer mudar a nossa escola. A gente quer que venha uma merenda melhor. Onde é que essa merenda tá se socando? Onde é que as frutas... As coisas de qualidade da merenda dos alunos estão ficando. É isso que a gente quer saber. A gente quer melhorar a nossa cidade. A gente quer melhorar a nossa escola. A gente quer alguma coisa pro futuro. A gente tá reclamando porque é a verdade. Na nossa escola só dá a maioria dos dias só bolacha. Isso não é uma merenda que se dê pra aluno toda semana. A semana inteira, bolacha. Então é isso aí. E tenha uma boa noite e agradecemos. E aí